Apesar de mim Eu me entrego Autor do amor sem fim Meu desejo é ver A ti Meu desejo é ver A ti No mar da sua graça Eu me aprofundo Farol na escuridão Meu desejo é ver A ti Meu desejo é ver A ti Na sombra das tuas asas Eu anseio estar Acolhido em seus braços Onde é o meu lugar Segurando em suas mãos Eu quero te dizer Eu quero te dizer Que És o meu Tesouro E eu não Abro mão de te ter Comigo o tempo todo E eu não Vou me calar Enquanto a chuva De tua glória Me molhar Vem encher este lugar Vem encher este lugar Vem encher este lugar E eu não Abro mão de te ter Comigo o tempo todo Comigo o tempo todo E eu não Vou me calar Enquanto a chuva De tua glória Me molhar Vem encher este lugar Eu posso ouvir um novo som Que vem do seu trono Eu posso ouvir um novo som Que vem do seu trono Eu posso ouvir um novo som Aquele lindo som Que vem do seu trono Eu posso ouvir um novo som Que vem do seu trono Eu posso ouvir um novo som Aquele lindo som Que vem do seu trono Vem Senhor Vem Senhor Neste lugar Nós precisamos tanto de você De você O som do seu trono O som do seu trono Eu posso ouvir um novo som Que vem do seu trono Eu posso ouvir um novo som Aquele lindo som Que vem do seu trono Tu és a razão Senhor Tu és o motivo De existirmos Tu és o motivo De sorrirmos Você é a razão Do nosso ser Você é a razão Do nosso ser Oh Do nosso ser